Opa, e aí, tudo bem? Bom, hoje é segunda-feira, então hoje tem Hello World e hoje eu quero mostrar o meu framework reativo predileto. Vamos começar falando sobre a ideia de reativo. O que é um framework reativo? É um framework em que a interface gráfica, em que a view, em que o HTML, reage ao conteúdo, reage às variáveis, reage aos dados em JavaScript. Acho que é mais fácil eu mostrar. Vamos lá, vamos para o view. View.js, é o view.js.org. É esse cara aqui, olha só. Escreve assim, voê. Eu já vi um monte de gente falando, não sei como pronuncia, cada pessoa pronuncia de um jeito e tal. Mas se você vem aqui e clica em Get Started, Get Started, que é o primeiro botão da home. A primeira frase dentro do Get Started é view, pronounced view, like view, view. Então, view, fala-se como view. Está aqui, está claro aí para todo mundo, beleza? Bom, vamos no Get Started mesmo? Está aí, muito bem. Como começar e tal? Começa pondo esse script na sua página. Então, eu vou criar uma página aqui. E aí, vamos colocar aquele script. Muito bom. Agora, vamos criar aqui, olha só. Vou escrever o HTML. E vou escrever um bloco de JavaScript. Dentro desse bloco de JavaScript, a gente vai criar um novo view. Desse jeito aqui, olha só. Então, veja que o nosso view se chama app, é uma variável app. Ele faz bind para o elemento ID app, que é esse cara aqui. E ele tem data. Essa propriedade data tem uma propriedade message, que é a mensagem que vai aparecer ali. Então, vou abrir esse arquivo. Está lá. Apareceu ali a minha mensagem. Qual a graça disso? Grande coisa. Desapareceu um hello view ali. A graça é a seguinte. Se eu vier aqui agora, eu tenho uma variável app, que ela tem uma propriedade message. E se eu trocar o valor da propriedade message, automaticamente isso aparece no HTML. Está vendo? Então, isso que quer dizer que o HTML é reativo. Ele reage às mudanças dos dados. Está ali. Tem uma porção de frameworks reativos, de ferramentas para fazer isso hoje em dia. A view é a minha predileta por conta da sintaxe simples. Tem uma excelente performance também, mas a sintaxe é o que me apaixonou. Eu achei as outras muito, muito complexas, coisa demais para você estudar. Foge muito do JavaScript, sabe? E view não. Achei muito, muito legal mesmo. Bom, está aqui. Eu vou escrever agora uma aplicação um pouco mais complexa. Que tal uma lista de tarefas? Então, vamos lá. A data vai ter to do, que é uma lista de elementos. Sendo que cada elemento tem... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cada elemento tem um text. E vamos lá. Comprar Lake. Estudar View JS. Dar like nesse vídeo. E assinar o canal. Muito bom. Então, aqui, eu vou criar uma... Vou fazer com OL, que é mais legal. Vai ficar numerada. Uma OL que tem um VFOR. Ah não, o VFOR é dentro, desculpa. É aqui. A LI que vai repetir, não é a OL. VFOR. T em to do. T ponto text. E fecha o LI. Vamos ver se isso funciona. Está lá. Ok? Olha que lindo. Apareceu ali a minha lista. Renderizada a partir daqui. Então, olha só. Eu disse para a View aqui, que eu tenho que repetir esse bloco. Ok? Para cada um dos elementos na propriedade to do dos meus dados aqui. Ok? E é claro que essa propriedade to do podia ter vindo do banco de dados. Podia ter vindo do Majax. Podia ter vindo do Local Storage. Ela não precisava necessariamente estar escrita aqui. Você entendeu, né? Aqui é JavaScript. Você pode fazer o que quiser aqui dentro. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui agora um campo cujo VModel dele é Next. Assim. Ok? E aí aqui eu vou colocar um H2 e vou imprimir aqui Next. Então, vamos lá. Eu vou ter uma propriedade Next aqui. Que ela vai estar vazia. E eu vou digitar alguma coisa. E aí você vai ver que enquanto eu digito. A View está atualizando aquela propriedade que atualiza o template aqui em cima. Legal? Mas eu não quero atualizar o template. Eu quero que isso aqui seja a próxima. Perdão. A próxima to do. Então, eu vou colocar aqui embaixo um button. Com add. Assim. Então, a ideia é que eu vá digitar, clicar aqui. E isso vai adicionar uma to do lá em cima. Como é que eu faço para ele adicionar? V on click igual a add. Então, eu estou dizendo para a View. Quando clicar, chama o método add. A minha View não tem métodos ainda. Então, vamos lá. Methods. E eu vou criar aqui um método add. O método add vai fazer o seguinte. App.toDo.push.text.app.next. If.app.next. Ok? Tem que ter texto lá, senão não faz sentido adicionar. Então, se tiver texto, eu adiciono esse texto e em seguida faço app.next igual a vazio. Então, veja como eu não precisei fazer nada aqui daquele negócio de getElementById, pegar o valo e blá blá blá. Não, eu estou tratando com variáveis JavaScript. Então, se tem um next na lista da push, colocando esse next no texto. E aí, seto next como vazio. Assinar o canal. Teste, teste. Pá, apareceu lá. Beleza? Facinho, né? Muito, muito moleza. A gente consegue fazer um para remover? Então, vamos lá. A, cujo href é isso aqui. Colocar um xzinho. E você sabe, depois você podia pôr uma classe, formatar, fazer como quiser aqui. Ok? Então, se eu fizer isso, vai aparecer um xzinho do lado de cada uma ali. Olha que legal. Muito bom. Próximo passo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar bind em uma propriedade chamada data idx. E data idx vai conter i. Então, aqui, ao invés de t, eu vou fazer assim. O for é t vírgula i em to do. Vamos ver se funcionou. Despecionar. Está lá. A data idx é 1. Está vendo? Funcionou. Que beleza. Muito bom. Agora, a gente vai fazer também aqui nesse link. Está ficando grande essa linha, né? Vou quebrar esse troço. E vamos colocar aqui um veon. Clique. Remove. Então, agora eu vou criar um método remove. Que é uma função que recebe um evento. E vai fazer o seguinte. O índice é igual ao evento. Ponto target. Ponto get attribute. Atribute. Data idx. Mas eu preciso transformar isso em número. Porque vai vir como uma string. Então, parse float assim. Muito bom. App ponto to do ponto splice e dx1. E acho que é só isso para remover. Vamos ver. Aê. Deu certo. Quer dizer, facinho, facinho. Super simples aqui. Beleza? Muito bom. Então, é isso aí. Olha só. Já comprou o leite? Já estudou? Viu? O que falta agora? Dá like no vídeo. Dá like no vídeo. Então, assinar o canal. Assina o canal. E assinar o campus online da Vizier. E aí, três exclamações. Tá aí. Beleza? Bom, é isso aí. Esse foi o ViuJS. Se você gostou, dá like. E deixa seu comentário aí para a gente saber do que é que você quer que a gente fale. A gente faz uma vez por semana um vídeo só respondendo os comentários. Deixa seu comentário. O canal é feito também dos seus comentários. Beleza? Valeu. Tchau.